Agora eu vou falar uma questão muito legal também, que é essa questão, né, de a gente colocar a boquilha no Tudel, né? Porque você pode perguntar, ah, eu coloco aqui, né, mais pra fora ou apertando, né, encravando a boquilha aqui dentro do Tudel. Daqui eu respondo pra você? Depende, né? Depende, porque vai depender da sua embocadora, do modelo de boquilha, se for metal é diferente. Eu vou até pegar outra boquilha pra vocês verem a diferença de tamanho. Então eu tenho aqui, ó, duas boquilhas de saques alto, mas olha a diferença. Ó, elas estão alinhadas aqui, mas olha a base. Essa, essa parte aqui é muito maior, muito mais extensa, né, do que essa, tá certo? Então isso também influencia, né, na medida do Tudel, se vai ficar mais pra fora ou mais pra dentro. Mas não só isso, né, porque é o seguinte, a questão do Tudel vai variar também com a questão da embocadora, né? Porque no saques a gente não toca com a embocadora rígida, certo? Extremamente rígida. Não, a gente tem que ter essa parte aqui da mandíbula, né?